Olá, fique por dentro agora das principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária da última quinta-feira, os vereadores aprovaram a formação de uma comissão que vai analisar o impacto dos cortes no orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, aqui na cidade. Fazem parte dessa comissão os vereadores Luciano Guerra, Manuel Badic e Jorge Trindade. Nesta semana, três comissões permanentes realizaram a retomada dos trabalhos com o planejamento das atividades para 2020. As reuniões das comissões são abertas à comunidade, que pode sugerir temas a serem abordados pelos vereadores e serviços a serem fiscalizados. A primeira reunião aconteceu na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, na manhã do dia 27. Fazem parte do grupo os vereadores Valdir Oliveira, que é o presidente, Wanderlei Araújo, vice-presidente, Deile Silva, Lorena dos Santos, Francisco Harrison, João Caos e o vereador Luciano Guerra. A Comissão da Educação, Cultura e Lazer também esteve reunida na manhã do dia 27. Integram essa comissão os vereadores Celita da Silva, que é a presidente, Lorena dos Santos, vice-presidente, João Ricardo Vargas, Lucido Artes, Manuel Badic, Leopoldo Schulac, o alemão do gás e o vereador Marion Mortari. Já na tarde do dia 27, foi a vez da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, se reunir. Fazem parte dessa comissão os vereadores Alexandre Vargas, presidente, Admar Possobon, vice-presidente, Daniel Diniz, Jorge Trindade, Juliano Soares, Leopoldo Schulac, o alemão do gás e Wanderlei Araújo. O Legislativo recebeu representantes de uma campanha contra a violência às mulheres. A campanha, denominada Vidas de Mulheres Importam, Santa Maria 5050, uma campanha por igualdade, é iniciativa do Juizado de Violência Doméstica e do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Santa Maria. O lançamento do projeto está previsto para a segunda quinzena de março, com atividades educativas que se estenderão durante todo o ano. Veja essas e mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.